Oi pessoal, a empreitada de hoje é encarar esse solzão aí, fazer esse canteiro aqui e finalizar. Aí agora, depois que finalizar esse canteiro aqui, agora eu vou começar a plantar. Plantar nesses canteiros, ainda faltam uma série de detalhes ainda para poder chegar até lá nesse processo, esse processo de, esse processo para que os canteiros recebam as sementes, né, mas vamos fazendo aí devagarzinho, com muita luta e muita coragem, encarando esse solzão, mas o sol tem que ter nesse momento, né, para as plantas maturar as sementes, cair as folhas também, para depois vir a chuva e germinar tudo. E aí tudo fica verde e tudo fica alegre e depois começa tudo de novo. essa é a vida de quem vive no Nordeste, entre o verde e a seca extrema, mas é isso que faz nós o povo resistente. vamos seguir aqui que o negócio é finalizar esse trabalho. Depois tem outra parte aqui ó, depois que finalizar os canteiros lá, vamos seguir aqui ó, preparar essa área pequena aqui também. pequena mas muito trabalho. agora vou marcar aqui os locais, né, vou marcar para dar sequência no preparo aqui dos canteiros. vamos lá. vamos lá. vamos lá. vamos lá.